Vander Games, games e acessórios, você encontra aqui, link na descrição. Salve galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Seven Days to Die aqui no canal Bel Joga e estamos de volta aqui com a nossa série e hoje ela está de volta, a nossa maravilhosa, queridíssima, Beduza! E aí galera! Aí gente, ela tá aqui, tá reformando a escolinha, aí Meduza, o que aconteceu? Reformando essa escolinha, porque olha... Professora, coloca de casinha com a professora! Olha o que eu fiz aqui, ah não, vou ter que... Não, não, não... Ah, ela ia deixar um bloco diferente, ia pegar fogo, né gente? Ué, quebrou o bloco e não aconteceu nada? Não, ele quebra por níveis, né? Ah! Ele quebra ele inteiro. Então é o seguinte, gente, pra lembrar vocês já, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, não se esquece também de ir no canal da Meduza, que tá na descrição, gente, vai lá também, deixa like pra ela, comenta os vídeos dela e dá aquele apoio sensacional, gente, e bora lá também, ativa! E não esquecer de ativar o sininho da notificação pra receber os vídeos em primeira mão. Ative o sininho aí, pra você ficar com as notificações. Sim! Bora lá então! Bora lá! É, bom, vamos hoje, a gente resolveu fazer o túnel aquele que a gente tinha comentado, galera. Então eu acho que vem comigo aqui, Meduza, eu vou te mostrar uma coisa muito legal que a Meduza... Não, tô ocupada agora. É, rápido agora, então... Vou ter que quebrar tudo aí. Bora! Ah, vai, vai, mas é bora! Tu acha que eu não quebraria? Você acha que eu não sou o homem de chega? Eu acho que você não seria capaz disso. O alemão adora quando fala esse tipo de coisa, gente. Tem coisa que... Quer fazer o alemão fazer algo? Diz que não dá. Tem algum bicho aqui, hein? Tem uma Samara em algum lugar, eu tô escutando. Tem uma Samara. Ih, ela tá aqui do nosso lado. Onde é? Ela vai gritar. Vai lá. Gritar de dor. Eita! Gritar de dor essa Samara. Aqui, ó, Meduza, eu vou te apresentar aqui o nosso cafofo. Vixi, eu tô ouvindo zumbi. Ó, Minecraft! Minecraft! Eu vi o vídeo. Aqui a gente botou as fornas, mas a gente já pode aproveitar esse buraco pra fazer o túnel lá pra nossa base. Topzera, essa que a gente tem que saber pra onde que é a nossa base, né? Eu tô marcando aqui no mapa, a gente vai fazer mais ou menos, né, gente? Então, deixa eu ver, ela tá exatamente... Ela tá reto aqui, ó. Reto com o buraco. Reto? Reto com o buraco, aham. Um pouco mais pra direita, mas vamos fazendo aí, ó. Vamos abrindo pra lá? Uh, bora! Até a gente chegar embaixo dela. Adoro furar. Miner's Craft hoje, gente. Hoje talvez seja a construção do túnel pra base antiga, lá. Vamos fazer um túnel. Vai ficar muito legal emendar as duas bases. Vai, vai ficar da hora. Vai ficar muito legal. Vai ficar longeão, mas vai ficar da hora. Ah, mas fica top. Qualquer coisa a gente corre da lua de sangue de uma casa pra outra, vai ficar muito louco. É assim que se ela também, né? Vamos lá. A gente vai ter que fazer uma curvinha aqui, provavelmente. Está de boa. Opa, achei metal! Olha aí, ó. Além disso, a gente acha a mina. Eu tô ouvindo o barulho, né? Eita, achei também. Caraca, o que você tá fazendo aí do meu lado? E aí, Maduza! E aí? Vamos abrindo o buraco, ó. Será que vai spawnar a Creeper aqui embaixo? A Creeper não. A gente bota a tocha daí. Daí não spawna. Ah, tá certo. Caramba. Depois a gente vai ter que reforçar também. Nossa, gente. Além de achar, ó. Vixe, Maria. A gente tá quase chegando lá. Vamos. A gente vai ter que fazer uma curva no certo lugar. Peraí que acabou o gasolinho. A gente tem que voltar arrumando, né? É, não. Depois a gente vai fazer o quê? Depois a gente vai botar bloco e fazer um túnel bonitinho, né, gente? Não vai ficar só pedra assim que nem tá aqui. Então a gente arruma direitinho isso aí. Só vamos achar o lugar certo pra gente puxar de lá. É metal, hein? Caraca. Não é tão pertinho como parece, deixa eu ver. A gente tá na metade do caminho agora. Mas aqui tem terra, que bom. Menos horrível de... Caraca. Meu, a gente tem agora uma mina aqui. Aqui te reparo. Tem? Tem. Beleza, então. Onde vai ser o dia, então, de fazer o grande túnel? Isso é muito massa, esse túnel. Vai ser a ligação entre as casas e o bunker. A gente pode passar a dor de sangue lá até ficar pronto aqui. Não, lá não adianta, porque lá é... Tudo quebrado. Quebrado, gente. Olha onde a gente tá. Você deveria tá cavando aqui do meu lado. Você começou um túnel diferente. É que é mais pra esse lado a base, se eu tô olhando o mapa. Ah, tá. É isso que eu vim aqui. Ah, achei umas pedras diferentes aqui. Umas pedras meio do lado. Fazendo a mina aí. Pô, aí a gente expande ela. Se tu olhar o... Nossa, se tu olhar o mapa, tu vai ver que é um pouquinho mais pra direita. Bem mais pra direita. Onde abre o mapa? O M. Faz tempo que ela não joga, né, gente? Caramba. Ué? Petuza! Como você esqueceu o barulho que... O botão que é barulho que é do mapa? Tá vendo? A base é... Ah, posso compartilhar contigo. Acho que não. Deixa eu compartilhar contigo. Acho que não tem a base marcada. Deixa eu compartilhar com ela aqui, gente. Compartilhei aí. Tu consegue ver agora. Tá vendo onde é que tem a... É onde tá as motinhas. É, é mais ou menos. Onde é que tá a torre ali. Se tu olhar no mapa agora, lá embaixo apareceu lá algo compartilhado contigo. Tá, eu acho que eu vou fazer então junto com você aí, porque... Deve, hein? Você fez em outro lugar, né? Eu fiz bem no... É, aqui eu tô chegando na base. Um pouquinho pra lá. Ficou bem certinho. Aí, aqui. Indo reto. Vai bem do ladinho daí pra ficar maior. Isso aí, né? Uhum. Certíssimo isso aí, ó. Quebrando tudo. Depois a gente passa pra passar até de carro aqui dentro. E aí, agora deixa eu ver certinho. A Samara tá muito louca. A gente tá praticamente embaixo da base, eu acho. Vamos ver se vai dar certo. Agora vai ser a parte mais difícil. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais pra frente. Eita, te furei. Te algerei. Deixa eu ver onde é que eu tô. Pelo mapa a gente tá bem embaixo da base agora. Tá. Vamos tomar para cima. Vai ser difícil. Subindo o frame aqui. Deixa eu fazer mais frames. É. Deixa eu fazer um... Eu tenho alguns aqui. Vamos fazendo assim. Vou ter que pular pra colocar. Peraí que tá meio apertado aqui, ó. Tá. Vou abrir um espaço aqui. Vamos fazer o teste. Vamos colocar também. E vamos subindo. Até achar o lugar. Isso aí. Ai. Fui empurrar. Opa. O cara. Fui empurrar. Fui empurrar aqui, ó. Ah, você me derrubou. Eita. Quebrei a perna. Como é que eu quebrei a perna, gente? Que roubado. Acho que eu buguei na parede. Quebrei a perna, gente. Que jogo roubado. Ah, você não sabe jogar. Acho que foi a perna que quebrou minha perna, gente. Só pode. Que quebra-cabeça aqui, ó. A gente vai sair ali o que mais vai ter. Gino, nossa. Quer dizer... Usa a boladeira neles daí. Samara. Né, galera? Ah, tu tá aqui comigo. Tem que agora botar bloco aí. Pula, animal. Pula. Os dois no mesmo não vai dar certo, vai. Tem que ser um em cada um, não é? Os dois no mesmo. Vou quebrar minha perna de novo. Caramba, gente. Vai sair, vai dar de cara com um monte. Eu sei lá, né? Eu quero saber, né? Que a gente vai sair. Eu tô mais curioso pra isso. Eu tô mais curioso pra ver aonde a gente vai sair, gente. Você já fez isso, Abel? Já, mas... Opa, normalmente... Normalmente eu furava de cima pra baixo e vinha, né? Pra achar o mesmo lugar, mas... Na verdade, eu quebrei de bugado, né, gente? Porque eu também não caí, já. Ai, Godness. Meu Deus. Bora de me empurrar a parede. Deixa eu quebrei pra ti. Não, eu sei, mas aqui antes talvez também foi. Meu Deus. Acho que a gente tá quase lá, porque pelos barulhos delas... Uhum. Quando a gente começar a ver terra, o bicho vai pegar. Nossa. E vamos, e vamos. Bom que não é de noite, hein. Tá ouvindo esse berreiro? Meu Deus. Tô. Nossa, tá aqui em cima, aqui, ó. My God, gente. Tô começando a ficar com medo disso. Muito bem. Te ajuda, hein. Nossa, vocês tão quebrando muito aqui. Daqui a pouco eles vão começar a cavar pra baixo. Tem que cuidar disso. E acho que tão chegando, hein. Ah, misericórdia. Meu Deus. Deixa eu quebrar pra ti. Puxa Maria. Acabou meus negócios. Tem madeira, hein? Não, eu tenho pra ficar mais aqui. E achei a terra, achei a terra. Ai, meu Deus. Nossa, tá muito mais. Nossa. Nossa, digo eu. Sem chance. Olha que tem um monstro aqui. Tem chance. Meu Deus. Olha isso. Caramba. Minhas armas forneitórias. Caramba, Betoza. Vocês viram a quantidade de sombra que deu. Ele tinha cem bilhões. Meu Jesus. Nossa, eu botei cama aqui. Não, botei. Botei no fosso que a gente colocou. Meu Deus. Tô aqui morrendo. Vou morrer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Bom, agora pelo menos a gente sabe onde sai o fosso. Agora tem que achar onde sai lá em cima. No fosso do zumbi. Cara, aqui é o teu Samara aqui. Meu Deus. Ah, não. Ai, Samara. Meu Deus. Pelo menos eu arrumei minha perna. Ah, não. Vou morrer pra um gordo aqui ainda. Morri. De novo. Agora o bicho pegou. Saí de novo. Nossa. E o sapo vem que vem. Ai, meu Deus. E o pior é que é 9 e 12, velho. Vou começar a ferrar o todo. Agora eu vou morrer aqui. Nossa. Sem bala, sem nada. Sem bala, sem nada. Tô vendo você. Bom, tio, onde é que foi que a gente achou o buraco? Tem sapo. Tem sapo. Eu tô aqui no fosso. Vou dar de cara com o guarda. Ah, eu tô aqui no fosso. Desviei. Ah, tu tá sem frame? Correr pra cá. Eu acho que eu sei onde é que a gente... Tem... Tem frame. Saí do buraco. Tô na base. Vou achar onde é que a gente... Tentando achar onde a gente... Acho que foi aqui embaixo, hein. E eu tô indo aí na casa. Ah, você tá indo por aí? Ah, tá. Ah, não acerta. Tô vendo. Ele buga o hitbox e não acerta o bicho. Agora é hora de morrer, gente. Meu Deus. O CP vai ser daqueles bons. O CP vai ser daqueles bons. Vai. Eu vou entrar dentro do buraco. Não tem o que fazer lá embaixo, né? Pra gente saber onde tá saindo, entende? Agora tem que fazer o lado contrário. Tá. Vamos ver o que que eu faço aqui. Nossa, eu perdi meia barra de XP. Oh my god, Nis. Quer ver da onde foi? É, eu acho... Onde que a gente tá nascendo aqui, né? Nossa, tem muito zumbos aqui. Ah, não. Samara. O problema é que vai ficar 10 horas agora. A mochilinha tá aqui embaixo. Achei uma mochila. Ah, é. Ih, como é que eu vou achar a outra agora? Boa. Aqui, ó. Morta. Isso aí. Eita! Agora a outra. Tem que ver se não é aqui embaixo que a gente saiu. Não. Tem no mapinha, não tem? Não, porque eu... Eu morri de novo. Sério? Acho que eles estão dentro da base, quebrando tudo lá. A gente tem que entrar lá. Meu Deus, eles estão quebrando tudo lá dentro. Meu Deus. Tô indo. Ah, a gente saiu bem na mina. Ah, não. Não acredito. Por onde é que eles cavaram agora? Ué? Ou saímos, sim. Deixa eu ver. Ué? Só falta mesmo. É muita sorte. Não. Onde você tá? Eu tô aqui atrás, nos fundos da casa. Que eu achei que era aqui. Ah, tá. Então é lá nos espetos que eles estão. A casa tá inteira ainda. Deve ser algum lugar dos espetos, que eu saí um pouquinho mais pro lado. Eu não consigo sair da casa. Ah, você tampou aqui? Oi? Não. Como que você entrou aqui e saiu? Pela escada? Não tem como. Ah, Medusa. Não tem como, tá doido? Tu tá no carro errado. Mas eu não consigo. Não, é aqui dentro da casa, Medusa. Não tem como sair do buraco. Dentro da casa. Ah! Ah, misericórdia. Tu tá caindo a mina aí? Pelo amor de Deus. Agora sim. Carnicento. Cara, tu dá pra conseguir ver tua mochila. Ela fica muito brava hoje. Que eu ia me chamar de burra toda hora. Eu achei que tu tava tentando sair aqui, tá ligado? Por isso que eu não tô entendendo. Vem, 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 vem. É mais, é mais, meu irmão. Curubu. É mais chamaria disso. Curubu ali. Agora tem que saber onde é que foi que a gente achou aquele tropa de zumbi. Onde é que foi? Tá, deixa eu ver. É pior que a tua mochila sumiu também, né? Meu, eu acho que era... Por aqui, então. Entendeu onde é que a gente veio? De lá? E se eu entrar lá dentro do buraco e você vai ver onde tá meu nome? Pode ser isso, mas eu acho que é aqui nos espetos. Então bora. Acho que achei, aqui na rua. Uhul! Acho que é aqui atrás, não é? Como é que tu passou aqui? Não, eu vi esse buraco. Pois é. Que estranho, gente. Tá, eu vou entrar lá no buraco e você vai me ver. Você tem que puxar tudo os quadrados pra colocar de novo. Dá o push, vamos lá. Eu puxo. Melhor. Bora. Que estranho, gente. Agora eu até fiquei louco. Olha, era do Jeep pra dentro. Era do Jeep. Ah, será que eu passei da base? Estou indo. Estou indo, ó. Que louco. Espero que eu não consigo nem ver minha mochila. Espero que não tenha nenhum Creeper. Espadada vai pra trás, vai pra trás. Espadada vai pra trás. Opa, que lado tá a outra base? Ah, não. Tem um feral aqui dentro do buraco, velho. Ah, ele deve ter ficado aí dentro. As camas tão pra lá. Uhul! Vamos pegar umas armas aqui, de repente. Uhul! Muito estranho. Matar você? Matei! Ó, Matuza! Matei o feral. Aí, Matuza, hein? Meu Deus, tá lotado de bicho. Vou morrer, vou morrer. Já era. Sem condição. Sério, tem muito bicho. Vamos pegar as armas que tem aqui. E tem que voltar aqui com arma. Bota respawnar perto da mochila, que daí tu não sai lá dentro. Meu... Vou até tampar aqui onde tá vindo o escapilhoto, porque olha... Não tem bala 762. Tem bala 762. E vou dar um jeitinho neles. E tem muita arma aqui, se você pegar... Pega... Traz aí pra mim! Eu tô aqui dentro. Ah, tô sem. Deixa eu pegar uns... Só isso, ixi. Beleza. Pegar umas balas... Isso aqui é de magno? Nossa, tem muita bala de magno também. Eu tô vendo as armas que eu vou levar aqui pra ti. Tá, beleza. Tu tá aí? Tô, aham. Tô aqui na base, aqui em cima. Ah, não, tô tirando. Aqui, ó. Show! Fiz uma escadinha. Que a gente tem que fechar depois. Tem que fazer a cama. Cretu? Tá bem louca. Tá bem louca. Tô indo. Pegar... Fui pegar coisa pra fazer a cama. Bala e a... Ah, não trouxe a arma. Tô bem louco daí. Ah, não, trouxe. Vamos limpar agora, isso aí é. Vamos, Medusa. Ninguém invade o nosso túnel. Uhul. Vocês viram sofrer. Venham, Creepers. Ah, tu botou os blocos. Ué. Uhum. Sumiram. Tá cheio aí. Tá lotado. É mais pra frente um pouco. Caramba. Tô ouvindo. E vai, Medusa, vai, Medusa. Ah, tá sem carregar, não. Minha velha, jogatório. Caralho, quanto tempo. Vou correr, vou correr. Fiquei presa, morri. Meu Deus. Nossa, tem até uma bolsinha dourada ali. Ah, tu ficou louca na bolsinha, né? Fiquei presa. Oh my goodness. Caramba, gente. Não, tá fácil. Não tá nada. Bom, limpei aqui agora. Tá, vou voltar aí. Só quero ver achando essa mochila. Tá lá em cima dos blocos. Ah, achei uma mochila. Deve ser a minha. Ah, tem duas, deixa eu ver. Ah, porta. E a outra tem o quê? Não, não tinha porta. A tua ficou aqui. Tá. Agora, gente, eu tô curioso pra ver onde é que vai. Ah, tá bem no chão aqui na entrada do buraco. Uhum. Não tem erro. Aí, o pior é que... Caramba, que treta louca, galera. Tá vendo aí embaixo? Uhum. Cuida aí. Eita, quase que eu caí. Agora, eu tô muito curioso pra ver onde é que vai dar isso aqui. Uhum. Muito cur... Eita. Ah, fechou o buraco. Por isso que a gente não tava vendo. Ah, é? Como que fechou? Acho que desmoronou alguma coisa. Ah, é, saiu bem embaixo da base. Bem desbarra. Saiu no muro da base. Não acredito. Uhum. Mas tá bom. A gente vai pro lado de dentro. Não tem erro. Aqui, ó. A gente vai pra cá. A gente sai dentro da base, ó. Tá valendo aqui. Uhum. O que a gente fecha? Uhum. O que que foi? Nada. Tô fazendo uma nubice aqui. Pegando de cabeça o bloco aí. Tava pegando os blocos desse porco. Ué, mas não tá subindo. Quem nunca faz isso, né? Deixa eu abrir aqui pra eu dar uma jogada. Ah, é. E a bolsa aqui? Que bolsa? Ué, a gente morreu pela primeira vez. Não, não. Mas é isso que eu falei. A tua tá lá embaixo. Ué. Elas caíram porque... Ah, então eu perdi a minha porque eu não vi. Não. Tá lá embaixo. Bem lá embaixo. Ixi, dentro do buraco. No chão lá. Eu vi ela. Eu olhei ela. Eu achei que você tava falando. Não. Tá ali. Vai que tu vai achar. Ah, achei. Xô. Boa. Ha! Que? Que camada tão certa? O que aconteceu? Deu certinho nos fundos da base. Né? Certinho, certinho não, né, gente? Ah, tá ótimo. É um lugar que ficou legal. A gente é um muro aqui. Nossa, derrubei o muro. Agora o bagulho é fazer escadas com aqueles blocos lá. Acho que eu tava fazendo aqui alguns blocos, né? Deixa eu ver. Deixa eu parar isso aqui. Deixa eu fazer mais... Deixamos tudo. Deixa, Medusa! Obrigado! Você acha engraçadinho, né, gente? Aí, ó. Quero vir fechar isso aqui. Vamos fazer os stairs aqui. Vamos fazer de... Como que você saiu? Eu vou sair pelo buraco lá do outro lado. Não consigo. Não, não consigo. Ah, é porque tem muito bloco aí. A gente vai ficar legal de descida pra baixo. A gente faz uma descida reta. A gente faz um... Aqui não precisa fazer muita frescura, não. A gente faz só um quadrado com o hatch pra baixo e já era. Tipo... Vai ficar louco aqui. Vai ficar da hora. Deixa eu só puxar. Puxa, puxa, puxa. Bom, galera. Vou fazer assim, ó. Pra não ficar muito extenso, vamos dividir esse vídeo em dois. A gente vai continuar no próximo vídeo que a gente tá fazendo aqui. Essa construção bem maluca. E vocês não esquecem de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Não se esquece do canal da Medusa também, que tá na descrição aí, gente. E a gente vai dar continuidade nesse túnel aí. Que vai ficar bem da hora pra gente poder ir até a outra base. E a gente dá umas ajeitadas aí, né, gente? Pra não deixar essa coisa bizarra que tá agora. Então é isso, galera. Dá um tchauzinho, Medusa. Falou, galera. Deixa o like. Deixa o like. Valeu. Falou.